Olá gente, tudo bom? No vídeo de hoje vocês vão conferir o processo de mudança aqui do AP. Na verdade vocês vão acompanhar uma parte que é o momento de eu organizar os meus produtos, a minha penteadeira. E pra começar essa missão eu vou contar com a ajuda da Jaque, da Organiza Silva, que é uma Organize, que vai ajudar a gente nesse processo de pré e pós mudança. E o primeiro cômodo que nós escolhemos pra poder organizar aqui no AP, né, pra poder fazer as castas e tudo mais, foi aonde fica a minha penteadeira, aonde ficam os meus produtos. Eu também vou aproveitar pra fazer alguns desapegos que eu estou precisando. Mas antes eu quero compartilhar com vocês o cenário atual, como se encontra a penteadeira, o cantinho que dá bagunça. Então vem comigo, bora conferir. E assim que a Jaque chegar eu também vou compartilhar um pouquinho com vocês como funciona o serviço dela. Porque até mesmo antes da gente pensar, nem se mudar, eu já estava com esses planos de contratar uma Organize pra me ajudar nessa missão, que é deixar minhas coisas organizadas. Então, aguardem, que eu serei uma nova Camila, uma Camila organizada. Como ela mesmo diz, eu vou ser picada pelo Organiza Vírus. Então eu estou aqui prontíssima. Olha, gente, assim que se encontra a minha penteadeira no momento, aqui tem algumas caixas que eu preciso esvaziar, né, de recebidos. Aqui tem bastante produtos de skincare, máscaras faciais, então eu vou separar o que eu quero e o que eu não quero pra começar a fazer o desapego. Aqui tem mais alguns recebidos recentes. As gavetas estão um pouquinho desorganizadas. Um pouquinho, né, aquelas? Desorganizadas. E ali embaixo também, ó, tem bastante coisas acumuladas. Aqui tem algumas caixas organizadoras que eu comprei na intenção de me organizar, porém, né, assim, não deu muito certo. Mas aí agora eu tenho certeza que com a ajuda da Jaque eu vou conseguir me organizar melhor. Afinal, ela é profissional no assunto, né? E é isso, então acompanha aí como vai ser essa nossa missão de desmontar a penteadeira, organizar e levar pro novo apelo. Olha quem chegou aqui! Oi! Já está prontíssima, uniformizada para começar a missão. E aí, preparada, Jaque? Preparadíssima, tensa, né? Eu já fiz um monte de pré e pós mudança, mas, gente, a Camila é especial, né? Eu estou como, tensa, com frio, assim, na barriga. Imagina! E aí a gente vai trabalhar no pré e pós, né, Jaque? É isso, hoje nós vamos começar a desmontar aqui o estúdio da Camila. Vamos embalajar as maquiagens, já tudo que tem aqui no estúdio, para levar para a casa nova. Vamos mostrar tudo! Então bora! Estamos aqui no momento da triagem, certo, Jaque? Certo! Separando todos os produtos por categoria. Então aqui, ó, já temos iluminadores, aqui blush, aqui são aqueles trinhos que vem blush, contorno e iluminador. Aqui é uma caixa só com paletas de sombras. E aqui temos máscara de cílios. E agora vamos começar a separar lápis, delineador. Aqui, ó, eu separei todas as sombras BT Velvet da Bruna Tavares, maravilhosa. E é isso, seguimos aqui. Ah, e tem os pincéis, Jaque me lembrando, viu? É, porque aqui, né, aqui é para... Vai Camila, olha. Celebrar, gente. Olha que orgulho. Eu separei todos os pincéis por categoria. Ó, pincel de pó, pincel de base. Aí temos esponjinha também. Ó, pincel de olhos. Ai, gente, que emoção! Como diz a Jaque, eu fui ficada pelo... Organiza Vírus. Organiza Vírus. Isso. Adoro. Já está contaminadinha, gente. E aí vocês ignoram essa bagunça em volta, né, gente? Que é ritmo de mudança. Isso é assim mesmo. Primeiro é desordem. A desordem, depois tem a ordem. Mas não tem jeito. Tem que fazer bagunça para categorizar e depois a gente vai organizar. Isso aí. Arrasou. Certo, gente. Agora estamos fazendo o desapego dos batons, gente. Eu não estou nem acreditando que eu consegui reduzir bastante. Olha aqui, temos um sacolão de desapego. Olha aqui tudo. Eu vou doar os produtos, vou fazer mimo lá para o Instagram. Então se você não me segue no Instagram, segue lá para você poder aproveitar. E olha, aqui estão os nudes e glórias. Dica para quando você for fazer essa mudança. Pega emprestada aquela vasilhinha, aquela tapoé da cozinha e organiza todos os seus batons ou o que você tiver para organizar, porque dá super certo, ó. Que fica bem compacto, ó. Bem arrumadinho. Categorizado. Categorizado, bonitinho. Eu adorei essa dica. Peguei todas as minhas vasilhinhas, bonitinhas. Agora eu vou colocar nessa caixa organizadora maior. Gente, olha o estado do meu braço. Gostou da minha nova tatuagem? Gostou da minha nova tatuagem? Gostou da minha nova tatuagem? Gente, vocês viram aí, né, o monte de caixa e olha que legal. A Jaque faz o inventário de todos os itens e separa por cômodo. Cozinha, área de serviço, sala, banheiro, quarto. Isso facilita muito na hora da mudança, né, Jaque? Com certeza, porque se você quiser algum item que esteja ainda dentro da caixa, fica fácil encontrá-lo. Porque tem toda a descrição do conteúdo das caixas. Olha que legal. Então, gente, Organize é vida. Vale muito a pena o investimento. E já não tem aqui a dica, né, pra vocês contratarem o quê? A Jaque. Adoro. E hoje, oficialmente, é o dia da mudança. Tá, chegou a hora de dar tchau pro nosso cantinho. É, e chegou a hora. Ah, então bom. Obrigado por cada momento. Cada segundo aqui nesse cantinho, ó. Ah, onde já está? Apesar que a gente deu até aquele peguezinho aqui olhando. Ó, faz muito isso pra gente. Devo a gente. Mas é isso, gente. Acompanha aí como está o dia por aqui hoje. E partiu a mudança. Partiu. Começamos a subir o móvel do estúdio. Esquecemos de gravar. Isso o Globo não mostra, né? O Globo não mostra. E aqui vem aqui que está dando time de foco. Olha o time engajado, ó. Eu passo aqui. Camila pega. E vem aqui, ó. Margarete lá em cima já, ó. Isso. Vamos dar uma reação pra avançar nessa penteadeira. Tirou onda. É nóis. Gente, olha que legal. Essa minha penteadeira, ela vem com esses dois gaveteiros, né? São dois módulos, assim. E as gavetas que é possível retirar e depois montar. Então essa já é a terceira mudança que eu faço. Porque a primeira foi quando montou, né? Lá no estúdio. Quem lembra da sala comercial que eu tinha dedicado a espaço de gravação também? E aí depois fomos pro primeiro apê. E agora estamos no segundo e ela tá aqui comigo, firme e forte. Eu pedi pra fazer sobre medida na época. Então valeu muito a pena o investimento. Aí eu vou colocar aqui, ó. Vai ficar de frente pra janela. E acompanha desde o estúdio da casa. Vai lembrar, né? Vai lembrar. Atualizando o que está rolando por aqui, gente. Tiago hoje tá colocando a cortina de varão. Que foi uma das opções que eu escolhi pra ser prático e rápido. Principalmente aqui no estúdio, né? Que vai ser o local onde eu vou fazer minhas gravações. Já temos o trilho. Olha que coisa mais linda que ficou. Olha. Olha os detalhes. E hoje também começam as montagens de alguns móveis que eu já comprei através da internet. Na verdade, desde o finalzinho de dezembro, naquela mesma semana onde fizemos as compras do trilho, da torneira. E aqui vai entrar uma cômoda bem maravilhosa. E aí, conforme eu vou fazendo o processo da montagem, eu vou compartilhando com vocês. Tá bom? E chegou o momento oficial de arrumar a penteadeira aqui no Novo AP. Gente, deixa eu compartilhar com vocês essas comprinhas que eu fiz no Saara. Com indicação da Jaque, que foi essas caixas organizadoras de acrílico muito maravilhosas pra poder colocar aqui dentro, ó. Que vai facilitar bastante na organização. Eu tinha algumas, mas assim, confesso que eu não sabia organizar. E a Jaque está aqui para me dar essa luz, né? Então vamos começar na missão de organizar a penteadeira. E assim o estúdio vai ganhando forma. Acompanhe. Olha! Eu não sei quando eu vi esse vídeo ao ar, não sei se vocês vão ver primeiro, mas enfim. Já temos aqui também uma cômoda bem maravilhosa. Provavelmente vocês vão vendo um vídeo de montagem de imóveis e tudo mais. Então, aguardem. E aí E aí E assim ficou pronto. E assim ficou o meu cantinho. Em breve, claro, vou fazer um tour completo pra vocês. Mas agora, em meio a essa mudança, o que a gente gosta de fazer mesmo, ó, é tirar um tempinho pra relaxar e admirar essa vista, ó. Olha, gente, que coisa mais linda. O Thiago já preparou aqui, ó. Vamos de H2O, que é a nossa bebida favorita, né, do momento. Refrescante, saborosa. E, gente, só pra lembrar vocês que tá rolando o quê? Promoção, abra uma H2O. Que você tem um código aqui na tampinha, ó. Cadastra no site. E garante a prêmios. Mas vamos falar dessa reflexão, né, Amo? Desse momento. Como que é esse momento pra você? Eu acho que é o momento de relaxar, né? Agora chegou o momento, acho que é... Ufa, acabou. Momento relax. Relax. Desse momento. É. Tchau.